Por favor vejam o vídeo todo Olha O nome dessa música Deixe-me outro dia Menos hoje Agnaldo Timóteo Essa música é muito legal Por favor bota a música no ponto Tô pegando ela aqui Lendo Que tudo é ao vivo aqui Não tem se por favor se eu errar Peço que vocês me compreendam Mas eu vou passar da maneira mais Em tom original Baixo, baixo, cima, baixo Baixo, baixo, cima, baixo Muita atenção Por favor dá trabalho pra fazer tá Se você está pensando Em deixar-me Por favor eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia E sim Porém hoje não Tanto tempo nós ficamos Separado E hoje é o fim de dar meu coração Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo em fim Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa em mim Se você ainda pensa em deixar-me Por favor eu quero lhe pedir Então dele é fogo Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Sol Lá maior Mi Si Baixo, 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 cima, baixo Essa é uma Baixo, 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 cima, baixo Duas pra baixo, cima, baixo Sim Tantas Tantas vezes eu chorei Que tristeza tudo em fim Só pensando em você Eu não pensava em mim Olha Essa música é muito fácil Tá? E bem simplificada Que distante meu amor Olá Foi crescendo sem saber Sim Que um dia de repente Eu ia lhe perder Mi Se você ainda pensa em deixar-me Por favor eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Essa música aqui Baixo, baixo, cima, baixo Então Duas pra baixo Aí cima, baixo, baixo, baixo Cima, baixo Duas pra baixo, cima, baixo Duas setas pra baixo Aí uma pra cima E uma pra baixo Baixo, baixo, cima, baixo Baixo, baixo Ela fica aqui Lá, mantão de lá Se você está pensando Em deixar-me Por favor Quero lhe pedir Mi Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Um cara da voz mais Segura o Arnaldo de moto Jamais Essa música O tom dela é muito alto Pra mim Tanto tempo nós ficamos Da então original separado E hoje eu vim E dá-me o coração Deixe-me outro dia sim Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tão lá Tantas vezes eu chorei Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você Eu não pensava em mim Aí vem pra mim, né? E distante meu amor Foi crescendo sem saber Se que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Em deixar-me, por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Baixo, baixo, cima, baixo E distante meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Se você ainda pensa Em deixar-me, por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Mais, 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 mais Muito fácil e simples pra vocês que estão pegando a música. Um tom original, essa música é linda, dá trabalho pra fazer, porque eu tô pegando aqui de supetão, mas como a música do Agnaldo Timóteo é linda mesmo, a gente sabe, todos os brasileiros sabem que é uma das vozes mais bonitas que tem no Brasil. Agnaldo Timóteo, ele é fogo, Agnaldo Timóteo é fogo. Então pessoal, peguem a música, peguem as passagens. Entendeu pessoal? É muito fácil, assista o vídeo todo, veja o vídeo, veja as passagens, em notas simples, em tom original, tá fácil demais, por favor. Entendeu meu pessoal? Peço pra vocês deixarem o like, veja o vídeo todo. Deixe uma palavra de apoio, recomenda esse canal por favor, nós estamos numa pandemia que eu não sei quando é que ela vai parar, somente Deus sabe. Mas gente, tá muito fraco no YouTube, nós precisamos, cadê vocês iniciantes, por favor? Cadê vocês iniciantes? Vamos ter um pouco de sangue na veia, vamos ajudar um simples aprendiz curioso, por favor, esse canal não vai passar de 25 mil, de 24 mil, quer dizer, esse canal já tem mais de 6 anos, já vai pra 7 anos. Tantos canais que tem bobagem aí, por favor, gente, vamos, aqui só tem só coisa boa pra ajudar vocês. Então não custa nada um filho de Deus chegar, olha, o canal é um simples aprendiz curioso, vamos pra lá, vamos, porque lá eu aprendi, lá você que aprendeu no meu canal, por favor, seja humano, seja humano, vai lá e recomende pra outro. Obrigado a todos, obrigado.